Nobre presidente, eu quero, não precisa ficar nervoso, nobre colega, eu sei que a região norte falta muita coisa, muita coisa, inclusive eu tenho muitas demandas que dia primeiro nós vamos começar a discutir, mas também reconheço que o município colocou um milhão e meio em dois ginásios, contra a partida de emendas parlamentares do Hilda Barazete o Tancredo Neves, que a Capela Mortuária começa dia 2, que o Fátima Baixo, se o senhor olhar nas redes sociais, tem um vídeo meu limpando o piscinão, a Secretaria de Obras, que tem hortas comunitárias, mas que falta muito. Mas hoje o tema é o repasso dos 6 milhões, e o seu partido, os seus colegas, por exemplo o Zanquin comentou sobre cheque para a Vizate, nós tivemos no passado um prefeito que varredura nas planilhas da Vizate, está aí, a população vai pagar 80 milhões, vai pagar, então enxergar só números, só números, tem que enxergar as pessoas, e olha, esse 1,80 que o município está subsidiando o cidadão, o cidadão, não é a Vizate, é um gás por mês quase para uma família, então tem que reconhecer. Eu sei que falta muito, mas eu quero dizer para o senhor que continue andando nos bairros. Mas Marianinha de Queiroz não é o Mariane, e Nova Esperança é lá no Monte Carmelo, e Vado da Esperança é aqui no Mariane. Então, hoje o assunto é o repasso dos 6 milhões, e eu vou votar sim, muito consciente, e vamos continuar lutando pela nossa festa.